Salve seus maravilhinhos, seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal, dessa vez aí para mostrar a vocês aí como descobrir se o seu inimigo ele tem um curíbo na mão, como finalizar o seu inimigo aí com um curíbo na mão e até mesmo como destruir o monstro do seu inimigo ele com um curíbo na mão aí sem ele conseguir ativar o curíbo, isso tudo a gente vai mostrar agora nessa gameplay que a gente vai estar trazendo para vocês. Desde já se vocês querem mais conteúdo como esse ou se ajudou alguém aí, deixa um like, se não é inscrito do canal, se inscreva e compartilha muito esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, quiser mais vídeo como esse aí diferenciado, deixa nos comentários o que é que vocês querem aí, tira suas dúvidas aí, valeu que vou ter o maior prazer aí em estar dando uma olhadinha e depois estar trazendo outros conteúdos diferentes para vocês. Então vamos lá e vamos começar. Vamos lá galerinha, essa aqui é uma das maneiras das pessoas descobrirem se seu oponente tem um curíbo na mão, beleza? Você pode ver que o meu monstro tem 1800, o monstro dele tem 1800, a primeira coisa que vocês vão fazer aí é vir aqui na configurações, beleza? E vocês vão ver aqui, confirmação de ativação, tá automática, tocar o botão de alternância, marca o botão de alternância, deixa ligado e aqui vai ter corrente, autocorrente ligada ou autocorrente desligada, deixa sempre ligada, beleza? E aí você simplesmente passa aqui e pronto, vai aparecer esse botãozinho aqui bem do ladinho, tá vendo? Automático, desligado e ligado. Como você vai saber se seu inimigo tem um curíbo na mão? Tá vendo que ele não tem nenhuma carta setada no campo de magia ou armadilha, então se caso tiver um delay lá é porque ele tem basicamente um curíbo na mão. Então isso a gente vai saber da seguinte forma, você vai colocar aqui o seu botãozinho ligado, beleza? E vai tentar atacar ele. Pode ver aqui que o monstro dele tem 1800, o meu monstro tem 1800. Eu vou tentar atacar ele aqui agora, eu vou passar aqui a fase de batalha, essa fase aqui eu vou pular e aí a gente vai começar a batalha. Você vai tentar atacar, vai entrar aqui na fase e você tacar uma batalha, você vai pular. Se nesse momento que você pular tiver um delay, como aí ó, tem um delay, tá vendo? Basicamente o delay não vai ser tão grande assim, vai ser um delay bem menor. Mas aí na hora que tiver um delay, e se o seu oponente lá, ele tiver um delay de 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, 20 segundos, aqui tá só um exemplo aí do delay aqui mostrando. Ele usou o curíbo e aí a gente sabia que ele tava com o curíbo na mão porque ele não queria finalizar, beleza? Isso aí é uma maneira de vocês descobrirem aí se o seu inimigo tem um curíbo ou não e ele chegou a usar o curíbo lá, valeu? Pronto, agora vamos mostrar aí uma maneira de vocês aí driblar o curíbo dele, mesmo sabendo que ele possivelmente vai ter um curíbo na mão e vocês tem um monstro mais fraco do que o monstro dele lá. Vocês podem ver que o monstro dele tem 1800 de ataque e eu não tenho nenhum monstro com 1800 de ataque. O meu monstro mais forte é esse kazuki aqui com 1700 de ataque. O que é que vocês vão fazer? Vamos lá, eu vou setar aqui o kazuki, eu não vou setar o controle agora, beleza? Eu vou botar aqui em modo ligado e eu vou tentar atacar ele. Se ele tiver um curíbo agora, ele não vai querer usar, por quê? Porque o monstro dele tem um ataque maior que o meu, então ele não vai querer gastar o curíbo dele, né? Então eu vou aqui passar pra fase de batalha, vai falar, você declarou a batalha, não usa o controle agora. Nessa primeira parte você tá com o botãozinho ligado, você não usa, você pula. Aí vai tá lá na fase dele, ele agora vai escolher usar o curíbo ou não. Certamente ele não vai usar o curíbo, por quê? Porque o monstro dele tem 1800 de ataque, o meu monstro tem 1700, ele pô, pra que eu vou usar? O cara vai se matar e ele não usou. Então o que é que vocês podem fazer agora? Agora você pode aqui simplesmente usar o seu controle, virar o monstro dele aqui pra modo de defesa, vamos lá, e atacar com seu kazuki, ou seja lá qual monstro for, e ele não vai conseguir mais ativar o curíbo, beleza? Essa é uma das formas aí de você tá tentando aí destruir o monstro dele. Agora eu vou mostrar aqui a terceira forma pra vocês. Pronto, essa maneira aqui agora que vocês tão vendo, a gente vai conseguir finalizar ele, mesmo ele com o curíbo na mão, e mesmo como ele conseguiu botar um dragão lá de 3000 de ataque. Isso aí não vai impedir de a gente conseguir finalizar ele. Gente, esses exemplos que eu tô mostrando a vocês aqui, são uns exemplos mais simples, e de uma maneira aí mais humilde aí, pra vocês entenderem. Lógico, que no decorrer do jogo, vocês vão poder utilizar outras maneiras, outros artifícios pra poder ganhar a batalha. Agora aqui vocês podem ver, meu monstro tá 1700 e o outro 1600. Aí você pode falar, ah Fábio, basta você usar o controle agora e roubar o dragão dele pra finalizar, mas se ele tiver dois curíbo na mão, e aí você vai conseguir finalizar? Não vai, então tem uma maneira mais simples e mais 100% certa de você finalizar ele, quando você tiver com uma situação parecida com essa. Você coloca o seu botãozinho aqui do lado, ó, coloca ele ligado e senta o pau nele, ó. A gente vai agora tentar atacar ele, ó. Vou passar aqui pra fase de batalha, você pula e tenta atacar. Vai entrar na fase aqui, declarou batalha, você pula, e agora se ele tiver um curíbo vai ter um delay. Ter um delay, então quer dizer que ele tem um curíbo, ou dois, ou três, a gente não sabe. Certamente ele não vai utilizar, porque se ele utilizasse agora aqui, a gente já poderia usar o controle pra roubar o dragão dele. Ele tá vendo o dragão dele lá de 3.000, meu monstro de 1.700, então ele pulou. Então agora a gente consegue finalizar, ele não tem mais como ativar o curíbo. Mesmo ele tendo um na mão, o que é que você vai fazer? Você vai usar o controle, gente, dessa maneira aqui só funciona você tendo dois monstros no campo. Por quê? Porque se você tiver um monstro só e você tributar o monstro que você tá atacando, aí depois você vai entrar em outra fase de batalha e ele vai poder ativar o curíbo. Se você aqui ativar o controle e destruir o outro monstro que você não tá atacando e roubar o dragão dele, ou o monstro forte dele, pronto. Ele não vai conseguir ativar agora o curíbo. A gente vai falar continuar o ataque e não vai dar oportunidade de ele ativar o curíbo. Então essas são as maneiras. Eu vou fazer agora o inverso aí pra vocês entenderem aí. O Diogo agora ele vai tá me atacando. O Diogo que tá me ajudando agora aí. Pra vocês entenderem aí, eu vou fazer agora na visão dele me atacando com a minha visão e eu dando com o curíbo na mão. Vamos lá. Pronto, galerinha, aqui tá aí a quarta forma aí, beleza? Vou tá mostrando agora o Diogo que vai tá me atacando. Eu tô aí com um dragão branco e tô com três curíbo na mão. Vocês podem ver, eu tenho um três e ele tem um dragão. Certamente, se ele botasse um monstro mais forte e tentasse me atacar, eu ia negar. Se ele roubasse meu monstro agora com o controle dele e tentasse me atacar, eu ia negar o que afinal de contas, três curíbo na mão. Então ele agora vai me atacar aí, beleza? E vocês vão perceber aí como ele pode me finalizar mesmo eu dando aí com três curíbo na mão. Então só tem três maneiras de atacar. Olha lá, ele me atacou. Eu tô aqui no botão desligado. Eita, era pra eu tá aqui ligado. Eu vacilei agora aqui. Tava o botãozinho aqui desligado, gente. Desculpa. Ele tá lá. Ele vai passar. Vai lá. Vai aparecer aqui a opção de usar o controle. Vai lá. Aí, ó. Declarou. Batalha. Eu tava aqui no desligado, gente. Eu virei rapidamente pro ligado. Então essa é importante. Se tivesse desligado, ele já ia sentar o tamanho quando ia aparecer essa opção. Como eu mudei aqui pra ligado, assim, uma da hora. Aí vai ter aqui a opção de usar o curíbo. Eu, certamente, eu tô vendo lá o monstro com 1.800. Todo mundo vai fazer isso. Pô, o cara tem 1.800, ele tem 3.000. Eu não vou... Eu não vou usar o curíbo aqui. Isso é o normal que todo mundo faz. Beleza? Ninguém usa um curíbo de bolso dele. O cara espera ele usar alguma coisa lá. Aí eu vou simplesmente passar a minha fase aqui, né? Esperar pra ver o que ele vai fazer. E aí ele vai fazer a jogada dele agora. Que foi a jogada que eu tinha feito. Vai usar o controle. Vai tributar o outro monstro. Vai roubar o meu dragão. E vai conseguir tá me finalizando. Então eu, com o mesmo 3 curíbo na mão, eu vou tá aqui imune. Mesmo estando com o botãozinho ligado aqui, eu não vou conseguir fazer nada. Basicamente nada. Ele vai me finalizar com 3 curíbo na mão. Então essa é uma das formas de vocês aí tá utilizando um curíbo aí, beleza? Tá sabendo se o seu inimigo tem um curíbo. Tá aí tentando finalizar o seu oponente. Esse vídeo aí, gente, eu fiz que muitas pessoas em live pediu pra tá fazendo. Eu acho que isso aí vai ajudar muita gente, porque isso me ajuda muito. Então deixa eu dar um salve aí pro Diogo aí que ajudou. Valeu, Diogo aí que tava aqui com a gente. Tá até no Discord aí. Se você quiser fazer parte aí do Discord, tá aí na descrição do vídeo. Dá um salve aí, Diogo. Com vergonha? Salve, galera! Então se você gostou aí desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu e fui!